O que é isso aqui? É que é isso aqui, aperteu, grandão Ih, aperteu Vamos lançar? Bora? Vem, 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 pessoal, vem Mãe, tá filmando? Amor, embora! Ah, cara! Minha barriga tá doendo, acabei de comer Minha barriga tá cheia A boca, a boca A boca tá lá? Amor, vamos dançar, vamos dançar ali, ó Não é dança? Não tá tudo